Laura, olha aqui, olha aqui, pega aqui, vai me dar um abraço Opa, que legal, como é seu nome? Henrico Henrico, e essa é a Laura E a Laura, oi Laura Senta aqui Henrico, senta do lado dela Senta você aqui também Isso Quantos anos você tem Henrico? Eu tenho seis Seis, e a Laura? Três Não te dei pirulito ainda Laura, olha aqui Agora me conta aí uma coisa, o que vocês querem ganhar do Papai Noel? Ai, nós queremos Olha aqui, Laura Henrico, olha lá Agora pede, Henrico O que eu queria era um helicóptero de brinquedo Helicóptero Você é de controle, assim, que você controla e ele voa? Muito bem, eu conheço esse brinquedo E você, Laura? Volta pro Papai Noel O que você quer ganhar, Laura? Coneca? 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 Coneca, sim Calma E o pirulito, vocês gostam do pirulito, né? Sim Nossa, né? O que você vai pedir para ele? Agora O que você vai pedir para ele? O que você vai pedir para o Papai Noel? É que eu ia perguntar, vocês se comportam bem? São obedientes? O que você vai pedir para o Papai Noel? Eu acho que sim Você acha que sim? O que a sua mãe diz de você? Olha, porque a gente vê tudo aqui, sabe? É, tá cheio de tudo Quando falta um pouquinho de tempo de Natal, a gente liga e fala, e aí pai, mãe, estão se comportando? Não, então a gente não leva o presente Fala a verdade Mas ele fala, não, eles melhoraram, aí a gente leva Eu não sei, mamãe, eu não sou confortável Você come bem? Ele come bem? Gosta de comer verdinho? Eu gosto muito, como brócolis, yami yami E a Laura, a Laura, você é confortada? E você? Melete 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 E biscoito, é? Toma suco de laranja Você não briga com a Laura, não, né? Ela responde a verdade Sim, é que ela, todo dia que eu vou brincar de Angry Birds, a Laura derruba tudo o que eu mostro Mas, olha só, ela tem que brincar, né? É, mas tem que ter paciência com a sua irmãzinha, porque ela é pequenininha Tá bom, né? Tá bom? Então, olha para o companheiro, para passar com ela Tá bom? Eu acho que eu vou ensinar a Laura a montar Isso, exatamente, você tem que não brigar, ensinar ela, dar atenção, porque ela é pequenininha, ela não sabe ainda Sabe esses brinquedos que ficam bem no alto? Sei E, e, é por isso que eu quero um helicóptero, para ser um resgate de brinquedos sem mão Entendi, entendi, tá bom Então eu posso trazer? Eu acho que eles se comportaram bem? Posso Mas tem que melhorar mais um pouco, né? Qualquer coisa a gente vai ligar para os senhores Tá bom Então vai depender de vocês para ganhar o presente, tá? Comportar bem, eu vou deixar na árvore lá Aqui que a gente já joga aí Uau! Uma árvore! Que demais! Você está sem árvore lá na sua casa? Tipo... É que eu vou para Vitória E lá em Vitória Ah Eu vou montar a árvore Ah, mas eu levo lá também Não tem problema Posso levar lá em Vitória? Não posso? Pode Sim Então eu levo lá Aí quando vocês voltar já volta com o helicóptero daí Tá? Mas vamos obedecer Vamos obedecer O helicóptero não tem presente na árvore e pendurado Tá Um abraço Um abraço Eu gostei